Salve meus amigos, tudo bem com vocês? Luciano Gomes, canal Pronto Falei, chegando com as notícias do transporte rodoviário de passageiros. Meus amigos, mas antes da gente entrar no assunto deste vídeo, mais uma vez eu quero reforçar os meus sinceros agradecimentos ao meu amigo Edson Gregório, lá da cidade de Gaspar, em Santa Catarina, e a sua esposa, Dona Lulu, pela contribuição generosa que eles fizeram para a continuação do meu tratamento de saúde. Gregório, Dona Lulu, meu muito obrigado, que Jesus os abençoe e que o que vocês doaram para mim, Jesus lhes dê o dobro, porque vocês são pessoas maravilhosas, de bom coração e estão sempre ajudando. Muito obrigado mesmo e quando eu tiver bem de saúde, a primeira viagem que eu quero fazer vai ser para a cidade de Gaspar, para conhecer meu amigo Gregório, que é fã da Nova Itapemirim e quer me conhecer também e eu vou lá conhecer o Gregório em Santa Catarina. Mas ainda não posso viajar por conta da minha saúde, eu ainda não estou bem, ainda estou em tratamento, inclusive vou deixar aqui na tela para vocês a minha chave Pix, para as pessoas que desejam me ajudar com qualquer valor, tá? Qualquer valor, se tocar no seu coração, se Jesus falar com você através do seu coração para me ajudar, eu agradeço de coração. E a todas as pessoas que já ajudaram, continuam ajudando, continuam colaborando, rezando, orando por mim, meu muito obrigado, muita gratidão a todos vocês. Gente, eu volto após a vinheta porque é o seguinte, acidente envolvendo o ônibus da Águia Branca na Bahia. Solta a vinheta, eu volto já. Meus amigos, portal diário do transporte, acidente com ônibus da Águia Branca, interdita rodovia na Bahia no dia de hoje, tá? Hoje, dia 10 de setembro. Vamos à matéria completa aqui, e o veículo derrubou um poste que caiu sobre a pista na ligação entre Poções e Iguaí. Um acidente envolvendo um ônibus da aviação Águia Branca na manhã de hoje, terça-feira, 10 de setembro, bloqueia a rodovia que faz a ligação entre Poções e Iguaí, municípios da Bahia. O acidente aconteceu na altura da Serra Capa do Bode. O veículo bateu contra um poste que foi derrubado e ficou atravessado na pista. A dinâmica do acidente e as causas ainda serão apuradas. Em nota, a aviação Águia Branca informou que o veículo estava operando a linha entre Salvador e Itapetinga. Além disso, confirmou que um novo ônibus foi enviado ao local para que os passageiros pudessem seguir viagem. Segundo a empresa, três pessoas sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas à unidade de saúde, mas já foram liberadas. Além disso, a empresa confirmou que está colaborando com as autoridades para prestar informações necessárias sobre o caso. Então vamos aqui, a nota na íntegra da aviação Águia Branca em relação a esse acidente. A aviação Águia Branca confirma o incidente ocorrido na madrugada de hoje, 10 de setembro, na altura da Serra Capa do Bode, com ônibus que fazia a viagem entre Salvador e Itapetinga. O novo ônibus foi prontamente enviado para o local e os passageiros seguiram viagem. Três pessoas tiveram ferimentos leves, foram direcionadas para o hospital, mas já foram liberadas. A empresa tomou todas as providências que lhe competia e segue dando apoio aos passageiros e colaborando com as autoridades competentes para prestar todas as informações necessárias. Gente, empresa grande, empresa séria, empresa responsável como a Águia Branca, age assim, dessa forma. Aconteceu o acidente, dá assistência, mandou outro veículo, emite nota, ou seja, não deixa nada no vácuo. Tem empresa por aí que acontece acidentes, elas não estão nem aí de prestar informações do que aconteceu. As autoridades vão investigar para saber o que aconteceu, porque a empresa mesmo não dá as informações. Diferentemente de empresas como a Águia Branca, empresa poderosa, empresa conhecida, respeitada. Parabéns aí, Águia Branca, tá? Pelo posicionamento, pelas informações prestadas, pelo socorro que foi prestado. Vocês estão de parabéns. É por isso que vocês é uma grande empresa de transporte rodoviário de passageiros. Meus amigos, por hoje é só. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vou deixar de novo aqui na tela, antes de encerrar o vídeo, o meu pix para aquelas pessoas que tocar no coração, se Deus, se Jesus tocar no seu coração para me ajudar no meu tratamento de saúde, o pix é esse que está aparecendo aí na tela. Meu muito obrigado, Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, meus amigos!